Olá pessoal, estou de volta novamente Hoje eu vou estar ensinando a vocês a como modificar o CS 1.6 Especialmente para um amigo Estou fazendo essa videoa, ele pediu para mim Estou fazendo agora Primeiramente, vamos começar agora Vamos entrar em seu navegador Vamos entrar em seu navegador Entrem no seguinte site www.csonline.br.net Vou deixar aqui para vocês Vou deixar aqui no bloco de nota Para vocês visualizarem melhor Aqui, primeiro eu vou começar a instalar um mapa Clica aqui em maps Escolhe o estilo de mapa que você quer Eu vou escolher, deixa eu ver O AWP aqui Tem esses mapas aqui Vamos ver um mapa melhor aqui Essa daqui Essa daqui Essa daqui, car knife Assim que abrir, ó Você clica aqui, deixa eu abaixar Espera baixar Pode abrir aí, ó Podem abrir A esses dois ícones Pessoal Aqui Põe aqui Aqui no seu ícone Caramba, abriu o CS Aqui no seu ícone Deixa eu fechar aqui Só rapidinho Aqui, ó Vou clicar no seu ícone O botão direito Clica aqui Isso daqui Abrir O local do arquivo Aí aqui Vem na pasta C, strike Vem aqui na pasta Maps Vou abrir melhor Para vocês verem aqui Na pasta Maps Aí Esses dois Icones aqui Você seleciona os dois Clica e arrasta aqui Para dentro Pronto, pessoal O mapa está instalado Aí Quando você abrir Ele vai ficar travando um pouco Aí você vai esperar Carregar um momentinho Aí vai voltar O mapa normal Beleza, pessoal? Agora Vamos ver O mod aqui Vamos instalar Plugins 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 Que é um negócio Bem bacana Você modifica o CS Também Ó, aqui, ó Vamos colocar C4 na parede Ou então A Granada de fogo Cadê a granada? Aqui, ó Granada de fogo Aqui É muito fácil, pessoal Ó Fiquem aqui Fazer o download Depois que abrir Vocês vão aqui C, strike Addons MX mod Ó Addons AMX mod X Config Aqui Plugins Aqui Vocês voltam Aí aqui Vocês vão ver Addons AMX mod Plugins Aqui Dá um clipe Aí você pica Copia o nome Pessoal Depois que vocês abram Config Lá Aqui Config Vocês colhem O nome Aqui Esse nome Aqui Da granada Condilates Sem escola E salva Pessoal Aí aqui Para instalar O plugin Vocês cliquem em Aqui Plugin E arrasta O plugin Pra cá Pra dentro Eu já tenho Eu já tenho Vou substituir Aqui Pra vocês Vê Pessoal Aí Vai estar Aqui Ó Aí Pessoal Vamos mudar Para o próximo Aqui Ó Para instalar Um Skin De armas Pessoal Aqui Você pode colocar Radar C4 Jogadores Granadas Um Skin De armas Por exemplo Vamos ver Essa Alg Alg Ó Vocês podem Estar vendo Tem vários Tipos de Água Aí Eu vou Deixa eu ver Vou colocar Essa Daqui Depois que abrir Pessoal Muito Simples Ó Vocês vão Aqui CS C-Strike Models E Faça Aqui Pessoal Ó Models E Todos Esses E Arrastam Pra Dentro Seleciono Essa Caixinha Aqui Ó Essa Caixinha E Clique Em Mover E Substituir Aí Depois Vem aqui Em Som Que É O Som Da Arma E O E O E O E E E O E O E Deixa eu Voltar Aqui São Sond Aqui Sond E O E O O Selecione Todos E Arrasta Pra Cá Pra Dentro A Mesma Caixinha Aqui Vamos Ver E Substituir Pronto Pessoal Tá Modificada Sua Arma Pode Entrar Normalmente Pra Funcionar Mas Tem Vez Que Dá Põe Algumas Algumas Armas Que Não Funcionam Beleza Pessoal Mas Se Não Funcionar Se A César Não Entrar Você Vai Lá E Modifica A Arma Que Vocês Trocaram E Também Tem Esse O Addons Aqui Que É Pra Modificar As Falas Também Do César Melhor Que Eu Acho É Esse Daqui César Online Mega Addons Beleza Pessoal Eu Vou Baixar Porque Eu Já Tenho Baixado Aqui Vou Mostrar Pra Vocês Pessoal Aqui Ó Esse É O Mega Addons Que Eu Fale Que É Melhor Pra Vocês Para Instalar Ele É Simples Vocês Façam Isso Aqui Se Concorda A Licença Avançar Instala Os Boots Também E Selecionar Para Se Instalar Aqui Se Escreve Meu Computador Disco C Arquivos De Programa E Selecionar Pasta Valve Tá Aqui Ó Pasta Valve Beleza Pessoal Aí Clica Na Pasta Valve E Clica Na Pasta Strike Que É Primeira Aqui Ó Primeira Dá Ok Então Clica Em Avançar E Instalar Beleza Pessoal É Isso Espero Que Vocês Tenham Gostado Especialmente Pro Amigão Aí Pediou Pra Ali Espero que vocês tenham gostado Até mais Visão Até a próxima Tchau Tchau